Tá piscando, tá gravando, salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total Falou Rodrigão, até amanhã Então é isso aí, mais uma noite, saindo aí da loja Graças a Deus, um dia bacana Os caras trabalham até tarde, tio, vai pensando Olha lá Foi o tempo de seis horas, todo mundo fecha Olha aí a hora que nós estamos saindo, ó Seis e quarenta e cinco Mas então é isso aí, graças a Deus, tudo certo Vem comigo, vem rapaziada Salve rapaziada do exterior, salve rapaziada da cadeira Firmeza total, vem comigo Espero que vocês tenham gostado dos últimos vídeos aí São rotina, como todos vocês sabem aí Tudo certo, beleza O que nós fazemos é isso aí, gravamos a nossa rotina Tentamos trocar uma ideia Fazemos algumas ações sociais Muito obrigado aí, obrigado de coração Vamos tentar fazer alguma coisa ao vivo Essa semana Muito obrigado aí vocês que contribuíram aí Com as várias caixas de bombom Não vamos falar em números, mas Foram várias caixas, né Foram várias caixas, várias caixas Então Já não está nem importando qual que é o número Eu sei que foram várias Então vamos que vamos Limpando a lente Tivemos dias turbulentos aí Hoje uma garoa esquisita Olha lá Se vier no pau Acontece, tio Primeira mancha engatada Vamos que vamos Então vamos para o corredor Porque o senhor CET Está ali no pé da ponte Em vez de estar lá no farol Onde ele pode Aí cacete Onde ele pode auxiliar Aí o melhor fluxo do trânsito Não Ele está aqui na ponta da calçada Multando Fazer o que? Cores e valores Salve salve Mano Bras Mesa total É Aqui está mais ou menos Porque os caras Infelizmente Pede a passagem Gatona, né Está assistindo a novela Tia Com o celular na mão É É isso aí Esse que é o cenário Do nosso trânsito brasileiro Principalmente das grandes cidades Olha lá Ela está ligando, tio Está metendo o pau No telefoninho Vai que vai Pode ser o que? Já não se preocupou Que nós está aqui, né O farol vai abrir, filha Olha lá Ela não está nem aí, mano Olha lá Ainda vai bater nos outros Você vê? He he Foda, mano Isso aí Engraçado Esse fim de semana Será um fim de semana Agitado Fim de semana De corrida Superbike Primeira corrida do ano Não estamos preparados Porque é muita coisa Realmente Caralho, hein, tio Aí não Porra Buraco é mato Bem na curva E vocês acham que a vida do cara é fácil É sim É nada, tio Nós damos sorte Aqui nesse corredorzinho Agora foi lindo Só ele aqui que quer abortar A missão tudo para a esquerda Vai extravancar tudo E é isso aí Loucura, loucura, loucura É um joguinho de xadrezinho Obrigado, setinha, setinha Se tiver o guardinha aqui Fodeu Você viu ontem Hoje eu entrei sem olhar Ontem veio o cara por ali Ai, cacete Agora fodeu Esse é o caminho que fazemos aí diariamente Fazemos a alça aqui da marginal Vamos para o outro lado Pegaram a marginal sentido Bandeirantes, castaram o branco Marginal Pinheiros Vamos aí, seu ônibus Vamos entrar Vai nos facilitar a entrada Skig Shifter Natural Ai, cacete É, fazer o que? Vou meter em cima da tartaruga Aí não tem graça, né A gente vai para a esquerda Vamos embora Nós vamos aqui até o radar Radar, radar, radar Setinha para a esquerda E vamos embora Como todos os dias Firmeza, firmeza Então é isso aí, rapazada Aqui a gente tenta Trocar uma ideia Tenta levar uma mensagem De positividade De rolê De conversação Eu acho que ultimamente Agora a gente tem que partir Para um lado Com conteúdo Que, vamos dizer Que some Ai, cara Esses poeiras aqui é todo dia Não adianta Para vir forte Tem que passar por cima Dos poeiras Porque você vem desviando Dos caras Então estamos tentando Criar um pensamento De politização Dessa molecada E uma outra coisa Que eu penso Que é no estudo É Já levaram logo a sério Logo no começo Quando a criança tem Ramazzo Tem seus 3, 4 anos de idade Já começa uma Dá para você Doutrinar a pessoa Para o bem Olha lá Não vem não, né tio Para o bem De uma forma Ajudar o próximo Né É o que eu falo É o que eu prego Nos meus vídeos Você tem que passar Os seus dias Mais uma vez Eu repito É Tentando Arrumar os seus problemas Sem causar problema Para ninguém Entendeu É esse que é barato E é o que eu tento fazer Minha filosofia de vida É essa Já faz um tempo Já que as vezes A gente cai Algumas armadilhas Né Meu irmão É Seus pensamentos Linguam É Às vezes você pensa E E não é nada Daquilo que você pensou É Fodeu Calma aí tio Nós estamos indo Para a direita Também Você está entendendo Radar 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 frontal Jumão Olha lá O cara do carro ainda tem essa mania de Mania não, né? Esse hábito, vamos dizer assim Ele desvia dos buracos e não se preocupa se tem carro do lado Entendeu? Complicado Quinta marcha, quinta marcha Estaremos em Tuiuti O track dele, seu Ricardo Fox É, que eu não tenho que andar com a moto que tem Eu vou dar um rolê de bequim Fazer o que? Fiz as minhas possibilidades Vou acelerar lá e ver qual que é, né tio? É, viajando no motor, hein? Outra vez Vamos ligar a câmera por causa do vento Beleza, beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto Esse fim de semana, corrida interlogos, Junior Cup Superbike, guinjinha Seiscentas, mil Várias categorias, vai ser muito legal Estaremos nos box lá, ok? Beleza, beleza? Giovanni e Saulo vão correr É, mais uma nova experiência na nossa vida aí Nós vamos que vamos Agradecer todos vocês aí de coração Se essas coisas acontecem É, acontecem porque vocês Nos chegaram É, nos fizeram chegar até aqui Vamos dizer assim, né? Então Mais uma vez eu peço desculpas Se não me levem a mal Quando eu falo As coisas que eu falei, né? Que eu não Eu não dependo do YouTube Eu não dependo do YouTube Nesse sentido De viver de views De propaganda De nada Eu tenho minha loja Eu tenho meu comércio, né? Então A gente tem na aluguel Pra pagar funcionários Taxas, impostos Problemas Prejuízos, né? E se acha que o YouTube vai me pagar Isso vai nada, tio Eu que não trabalho não Na minha piscininha lá Pra ver se eu vou ter meus favoritos Se eu tenho minha motinho zero Todas as peças que eu quero Meu sonho Não é complicado Vamos que vamos Até o próximo vídeo Assistam meus vídeos na sequência É nóis